Quem poderá dizer que nunca tropeçou Caiu, se machucou, depois se levantou Que escuros pântanos cruzou e labirintos percorreu E nunca afundou e nunca se perdeu Quem poderá dizer que nunca errou Quem nunca se sentiu jogado e se culpou Se Cristo já te absolveu Te perdoou e esqueceu Quem pode agora te acusar Quem vai te condenar Pois teu pecado ainda está No abismo do mais fundo mar Esquece o que passou, vem descansar A sombra do perdão Que poderá arriscar Que Deus escreveu Que Deus escreveu Que nome ainda está Que nome ainda está Gravado lá no céu É Deus É Deus que te conhece Mais ninguém Que Deus escreveu 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 Esquece o que passou Esquece o que passou Vem descansar Esquece o que passou Vem descansar A sombra do teu pé Vem descansar